E aí pessoal, beleza? Tão de volta com mais um vídeo? Mais um brinde, hein? Da Eletronicas LF, hein? Dessa vez é um Bluetooth com rádio. Como assim? Se o seu carro tem o rádio tradicional, ele não tem Bluetooth pra sincronizar com o seu celular, seu smartphone, o que seja. Através desse brinquedinho aqui a gente pode resolver esse problema, hein? Vamos lá? Eletronicas LF, eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então vamos ver o que vem dentro dele. Só vem mesmo o Carg7, né? Então vamos lá. Vamos ligar ele aqui no acendedor do carro. Ok? Aqui o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma frequência de canal pro rádio. No caso aqui ele tá no 95.0. Vamos entrar aqui no rádio do carro. Tá vendo? Ele já tá no 95.0. Agora eu vou ativar o Bluetooth. Ok, já sincronizado. A gente vai colocar a música pra rodar aqui. Vamos lá. Anúncio, outra pra rodar aqui. Vamos lá. Resolveu o problema do seu rádio? Sendo um antigo, sendo um Bluetooth. Essa é uma opção mais barata e prática pra resolver esse problema. Beleza? É isso aí pessoal. Se você gostou do vídeo, dá o joinha. Compartilhe e inscreva no canal, hein? Lembrando, mais um vídeo da Eletronics LF, hein? Fui. E aí